Música 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 Amém. 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 Conheço o Igão Tubarão desde quando tinha 10 anos de idade. O Niro bom. Vai na correria. Agora ele está entrando em outro nível de competição. Vamos ver agora. É o teste de fogo. Temos aí o The Hunter. Faixa marrom de Jiu Jitsu. Uma equipe muito forte. Que é a Alcatel MMA. Mas o Igão tem tudo para voar aí. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Que que é isso? 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 Olha lá, parkourado. Primeiro bom último luxo. Que que é isso? Não troca. Que que é isso? Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA